E o terminal usado pela empresa de ônibus por aplicativo Buzer foi interditado pela Prefeitura. Veja na reportagem da Mariana Procópio. Fiscais, viaturas, guardas municipais. O alvo, um terminal rodoviário clandestino na zona sul do Rio de Janeiro. Foi montado pela Buzer, empresa que faz o fretamento colaborativo de ônibus e oferece viagens interestaduais bem mais baratas que as viações convencionais. Só em setembro, a Buzer fez 400 mil viagens no país, sete vezes mais que há um ano. Mas a estrutura não acompanhou o crescimento. Aqui neste espaço, a empresa até poderia estacionar os ônibus, mas não fazer o embarque e desembarque de passageiros como de fato acontece. Toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui é irregular. Por conta disso, foi aplicada uma multa de cerca de R$ 920 por dia enquanto for utilizado esse espaço como terminal rodoviário. O espaço foi interditado. A operação foi realizada depois que a rádio Band News FM divulgou a denúncia feita por moradores da região. Entre seis e sete e oito horas da manhã, há grande quantidade de ônibus que chegam para desembarque de passageiros. Isso atrapalha o trânsito e é perigoso, porque é logo do lado de um posto de gasolina. Então, pessoas ficam transitando, correndo risco de serem atropeladas e colisões de automóveis também. Os passageiros que viajariam com a Buzer por causa do preço, não sabem o que fazer. As rodoviárias cobram um custo muito alto para o trabalhador e hoje é inviável, às vezes, você pegar um ônibus ou até mesmo um avião para transitar de uma cidade para outra para que você possa buscar um meio de trabalho com um custo mais baixo. A Buzer encaminhou um pedido às autoridades para que o espaço continue funcionando temporariamente até que um terminal regular seja construído em um local indicado pela prefeitura.